Complete a música se souber Eu entreguei Caíque cantou primeiro Pode cantar, vai, cante Aê, escolha uma bexiga de um amigo seu, história Vitória Lá vai Eu não tô afim de relacionamento sério Porque eu estou vindo O resto Então história um balão seu Cantou porque quis Lá vai Não me deixe aqui Com a cabeça cheia de problema Pra mim mesmo Aê, escolha uma bexiga de um amigo seu, história Vitória Ih, Vitória vai tomar um banho Pode vir Vitória, pega uma bexiga História em você Vai pra lá e vai pegar a gente Bora Aê Bora continuar Tomara E você tinha feito uma escolha certa Calma, Julinha que eu tô primeiro Continua Tomara que você tinha feito uma escolha certa Já que quem diz que meu amor Aê, escolha uma bexiga de um amigo seu Silvano Silvano, estoura a bexiga Silvano e venha Pode estourar uma bolinha sua Lá vai Eu era o mala Errou Vai tomar um banho Aê, Julinha tá eliminada Lá vai Quem era eu Tudo bem, vai ser melhor só Sabe? Não Vou mudar Cinco da manhã Dia amanhecer Jaca tudo ganhou Cavalo morrendo Duri, duri, derre Já foi o terceiro Aê, pode estourar a bexiga da sua amiga Lá vai outra música Uma vez Flamengo Aê, pode estourar a bexiga de Kaique Lá vai Sabe aquele menino sentado ali Com olhada desconfiada tão inocente Aê, pode estourar a taone E vai tomar um banho Aê, já bota aí gente nos comentários Se você gostou Aê, pode estourar a bexiga de Kaique Aê, pode estourar a bexiga de Kaique Aê, pode estourar a bexiga de Kaique Aê, pode estourar a bexiga de Kaique